A palmeira leque é uma planta ornamental de crescimento bastante lento. Ela se caracteriza por ter até 15 folhas enormes, brilhantes e que podem ser palmadas. Cada folha é sustentada por um forte piscíulo de margens espinhentas. À medida que as folhas caem, parte dos piscíulos antigos permanecem no caulo, recobrindo e dando um formato fibroso. As inflorescências surgem dentre as folhagens e são do tipo espigas. Cada espiguita carrega numerosas flores esverdeadas, que são muito atrativas para as abelhas, por serem perfumadas e ricas em néctar. Ela, no entanto, precisa de umidade, suplementar em ambientes secos e ficará feia com as pontas queimadas em locais com ar-condicionado permanentemente ligado. Suas folhas exuberantes criam invariavelmente foco de atenção no jardim. Ela deve ser cultivada sobre luz filtrada ou meia-sombra. Ela aprecia o calor e a umidade tropical, mas é uma das poucas palmeiras de leque que suporta temperaturas abaixo de 2 graus negativos. Ela se multiplica por semente obtida de frutos maduros e prontamente despoupados. Ela leva de 3 a 4 meses para que ocorra a sua germinação e a taxa de germinação é baixa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto